É importante você saber que o propósito é mais importante do que os planos. O propósito vem antes dos planos. Você pode ter vários planos para conquistar um propósito. Os planos podem ser mudados. O propósito não. O propósito é a razão da existência. O propósito é o objetivo que quer ser alcançado. Então, a pergunta que faço é... Estamos cumprindo o nosso propósito? É a pergunta que eu faço. Primeiro, da sua vida pessoal. Quais são os teus sonhos? Onde é que você quer chegar? Você está submetido a isso? Ou não? As pessoas querem alguma coisa, mas não querem se submeter. Em relação à sua família, qual o propósito que você tem? Ah, meu propósito é que toda a minha família se converta. Meu propósito é que meus filhos e minhas filhas sejam homens e mulheres de Deus. Meu propósito é ter uma casa própria. O que é que você tem para a sua família? Não tem nada. Qual é o legado que você vai deixar? E qual o propósito da igreja? Você está trabalhando por ele? Você está pregando o evangelho? Você está ganhando almas? Você está ajudando alguém que se converteu? Discipulando ele para ele ser um crente e andar sozinho? Ah, peraí! Pixe!